Música Gente, eu vou contar o segredo pra vocês. Eu adoro quando o Jovanim deixa sozinha aqui na loja, aqui no Adivino Design, porque essa loja tem tanta coisa bacana, e daí é a hora de eu fazer algumas descobertas. E a minha descoberta hoje é uma peça que, com certeza, muitos de vocês vêm na casa de vocês todos os dias da manhã. E é essa mesa aqui de jantar. Vocês sabem quem é que tem essa mesa aqui? A Ana Maria Braga, tem no estúdio dela essa mesa. Olhem o que é pro pé dessa mesa, que não é maravilhoso. E eu vou dizer pra vocês que eu também tenho uma na minha casa. E eu acho ela linda. Essa mesa aqui, ela é toda de peroba. E ela pode vir na cor e no tamanho que você quiser. Então, ela além de ser... Eu adoro ela redonda, mas ela pode vir quadrada também. Ela tem um pé maravilhoso. Ela redonda, vocês olhem quantas cadeiras ela acomoda. Eu tenho igualzinha a essa. Eu substituí a minha mesa de jantar. Como eu moro numa cobertura, em cima eu tenho uma mesa maior. E na minha sala, eu tenho uma mesa idêntica a essa aqui, que é da Divino Design. E vocês olhem como o redondo, como ele acomoda muito as cadeiras. Aqui nós temos seis cadeiras nessa mesa redonda. Então, o que eu queria mostrar pra vocês hoje, que é a nossa dica feminíssima aqui do programa, do Casa e Lazer, e também da Divino Design, é essa mesa maravilhosa, igual a Dana Maria Braga. Toda em peroba. Então, ela pode vir no tamanho que você quiser. E no formato que você quiser. Ela é linda de morrer. Eu adoro e sou apaixonada por ela. E além disso, é claro, a Divino Design, ela tem tudo o que a gente quer pra renovar a casa. Desde uma almofada diferente, até o estofado. Aqui a gente encontra todos os estilos, objetos de decoração. São duas lojas lindas aqui em Porto Alegre. Uma na Dom Pedro II, em frente ao Pastor Domes. E com estacionamento pra mais de 20 carros. E outra na Anitta Garibaldi, que são quatro andares de loja. E as lojas são uma mais bonita do que a outra. Aqui na Dom Pedro, nós encontramos móveis de tamanhos maiores. Mas uma loja acaba complementando a outra. Então, eu quero finalizar com imagens dessa mesa aqui, maravilhosa, que tem no estúdio da Ana Maria Braga e que eu tenho na minha casa. E aí I feel so strong that I can't disguise all night I spend the night together But I just can't apologize Tchau, tchau.